Bora então, gurizada, a gente dá uma olhada nos lances de TT. O pessoal pediu pra gente dar uma reagida aí, pra gente olhar como é que joga o TT, né? Antes de começar esse vídeo, gurizada, quero lembrar pra vocês da ntgimports.com.br Vai lá e garante a tua camisa, frete grátis pro mundo todo. Tem cupom lá, NOTEG, que tu ganha 5% de desconto. Vai lá e garante a tua camisa, que eu tenho certeza que tu vai encontrar lá. Ah, não encontrei, NOTEG, a camisa, sei lá, do Manchester City, a modelo 3. Cara, entra em contato com eles, tem WhatsApp, tem Instagram, que eles te respondem e conseguem a camisa que vocês quiserem. Entra lá então, link no comentário fixado e também na descrição. Bora ver então o vídeo. Vamos lá, vamos começar aqui no iniciozinho. Pera aí, aí. Bora lá. Ele é liso, né, mano? É muito liso, tá louco? Isso que é o bom, mano. Ele dribla e é muito rápido, é muito rápido. Driblando sem a bola, com a bola, olha isso, cara. E ele não é fraco, não é Kai Kai, né? Ele não é Kai Kai, isso que é bom, velho. Olha isso. Mano, tu tá maluco. Tu tá maluco. Cara, que absurdo a gente ter tido esse jogador no time e ele não jogar, tá ligado? É um absurdo. Cara, imagina ele já tinha PP e Cebolinha naquela época, tá louco? É, isso que é o foda também, né? Não, não, mas mesmo assim, tipo assim, imagina ter mais ele, tá ligado? Olha só. E outra coisa, ele seria o próximo depois do PP. Seria ele, era pra ser ele. Entendeu? Pra dar a sequência. Cara, e te falar, hein? Te falar que eu acho que... Não sei se ele não é melhor que o PP e melhor que o Cebolinha. Te falar, hein, mano. O PP, eu não sei, mano, o PP tá muito bem lá no Porto, velho. Impressionante. Tipo assim, o PP, ele evoluiu muito, cara. Evoluiu, evoluiu. Nossa, ele evoluiu muito como jogador, velho. Mas o TT é o monstro também. Ah, isso. Ele é liso, ele é liso. Ele é liso. Caraca, olha isso aí, mano. É. Olha isso, velho. Tu tá doido, cara. Não, tá louco. Tá louco. Tu tá doido, o TT. Olha o drible, o drible. Não, mano, ele é um driblezinho rápido, curto. Tu tá ligado? Os caras nem sabem. Nem sabem o que aconteceu. Sabe o que ele me lembra? Sabe o que ele me lembra? Ah. Douglas Costa, começo da carreira. Bah, é. Aham. Né? Driblinzinho rápido, curto ali, ó. Ah, muito Douglas Costa, começo da carreira, né? Pior que é. Pior que é. Olha isso, cara. Esse cara dando de pau, mano. Olha isso. Mano, só... Só arrebentando ele pra parar. Aham. Olha lá, velho. Olha isso. Olha a caneta. Tá louco, velho. É uma pena. É uma pena que esse cara não jogou no profissional, velho. Ah, no ângulo, velho. Olha esse pênalti. Nossa. Tá maluco. Tá doido, cara. Ele joga muito no tag, ele joga. O Rudimar Deporte perguntou. Boa noite, no tag. Mas se chegasse, chega e joga, ou com o Renato vai ter hierarquia? Não, mano. Mas daí chegar um cara desse agora, agora não tem essa de hierarquia. Agora ele chega e joga, né? Chega e joga. Chega e farda. Não, não tem como. O Renato tá desesperado por conta. É, não, não. Agora não. O Renato tá desesperado, cara. O Biel, se fosse, tivesse no Grêmio, jogaria. O Biel, que era do... Que a gente tá no Bahia, jogaria. Ó, cara. Mano. Ha. Nem me fala, cara. Eu queria... Cara, pra mim, o cara... Um dos únicos que se salvavam daquela série B maldita era o Biel. E o... Daí pegaram e... Não contrataram o cara, mano. Bah, achei sacanagem. Ela ajudaria. Ela ajudaria, ajudaria. Ele não é a solução mesmo. Ó, o Sabiano falou, ia falar, lembra muito DC. É, mano, lembra muito. É. Lembra, lembra. Começo da carreira. Pô, demais, né, mano? É. É, cara. É uma pena que... Mas daqui a pouco... Bom, daqui a pouco ainda vai... É uma pena que o Grêmio perdeu a porcentagem dele. Cara, tá... É. Ah, é muita coisa... É muita coisa que é complicado, cara. A gente deveria ter... É um azar, né, mano? É um azar. É, é, é. Mas não sei se o Grêmio não vai abrir algum recurso sobre isso, alguma coisa. É, vai ter que abrir. O jurídico vai ter que trabalhar agora. É, é. Nem sei que eu tô... Barbaridade! Nossa. Que lance aqui. Olha ali, olha ali o triblezinho. Tá maluco, mano. Não, ele é caro. Ele é caro. Cara, ele, tipo assim... Olha isso, mano. Olha o golaço que ele fez, mano. Tá maluco, velho. Não, tá louco. Ele se manter... Se ele mantiver o ritmo, ele tá na próxima Copa, inclusive, né? Cara, que o Brasil não tá ali, o bicho já, mas então... É, e o TT tá com quantos anos? Os 21? É, por aí. 22, 21, 22. 23, 23, 23. Pô, novo demais, mano. Novo demais. A próxima Copa, dependendo de onde ele for jogar... O problema é jogar no Al-Hilal, né? Daí também os caras se escondem lá. É, pois é, mano. E isso que eu penso também. Será que ele vai querer se enfiar no Al-Hilal da vida? Não sei. Aí é que tá. O Al-Hilal hoje... Tá, hoje pode tá... Não, hoje eu não sei. Mas há um tempo atrás, beleza, era escondido. Mas, cara, hoje o Campeonato da Arábia tá começando a crescer, né? Os caras tão começando a investir... E... Cara, daqui a pouco vai começar a ser transmitido em vários lugares, porque tão querendo contratar um monte de gente. Messi, Cristiano Ronaldo por lá. Já pensou, irmão? Então, daqui a pouco vai ter uma mídia voltada pra Arábia. Os caras tão querendo fazer um campeonato violento lá, competitivo. Mas, enfim. Hoje eu acho que se eu fosse o TT, eu iria pro Grêmio. Faça, faça, faça. E aí